É, acabei de assistir aqui a entrevista com Luciano Mello sobre a possibilidade de ele criar o Museu da Paz ali, fazendo correlação com a inter-serexologia, que é uma especialidade da concixologia e da serexologia principalmente. Interessante as inter-relações que as pessoas podem fazer em grupos e compreender o porquê está em determinado grupo, o porquê tem mais afinidade com determinada pessoa do grupo evolutivo, do grupo karma. Então, esse é o trecho que eu postarei aí nessa semana, serexologia, que é interessantíssima. Falou algo bem interessante também, que me lembrou duas coisas. Uma é aquilo que a gente comentou quando a gente estava conversando antes da entrevista, que é a ideia de paz positiva e paz negativa. A ideia dos museus hoje em dia, se a gente for fazer uma pesquisa, e eu fiz essa pesquisa a respeito de quais museus de paz que existem no mundo, elas ainda estão muito focadas na ideia de ser anti-guerra, é anti-conflito. Ou então ele é, por exemplo, o Museu da Paz, você vai lá e é um museu sobre um conflito, que terminou, digamos assim. Então tem tudo sobre o conflito, mas muito pouca coisa sobre a paz em si. Tem o Museu da Paz de Hiroshima, que é sobre a bomba atômica, por exemplo, de tudo terrível que aconteceu. Então essa, digamos assim, se você estudar a paz sobre esse viés de conflito, ele é chamado de paz negativa. Mas hoje em dia está se trabalhando muito mais com a paz positiva, né? Quais são os esforços que você pode fazer, que nações, pessoas, grupos, para estabelecer a paz ou até melhorar certas relações. Entende? Não é somente assim, ah, porque está ocorrendo um conflito, nós precisamos de trégua, nós precisamos pacificar. Mas o que nós podemos fazer a mais? Ou melhorar? Melhorar o que já existe? Então essa é a ideia de paz positiva. Que é pelo viés da paz em si, né? Essa evolução, a gente vê que é uma evolução nossa mesmo, né? A gente veio muito do belicismo mesmo. Sim, sim. Então, como você falou, tratado de paz, na verdade, era um tratado de trégua ou para terminar uma guerra apenas. E às vezes a guerra ainda continuava. Ou tinha uma outra etapa que vinha logo em seguida. Mas isso que você me falou também lembrou, porque esses tratados, tanto para acabar com a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra, ele veio muito forte com a ideia, será que é possível a gente ter a paz perpétua? Porque todo mundo sempre diz, ah, será que haverá então um dia em que teremos essa paz? E aí a gente entra num outro, que é mais ou menos semelhante, mas é um outro grupo mais, talvez, intelectualizado, e que trabalha com essa ideia de o que nós podemos fazer para ter paz perpétua. Para que exista a possibilidade de não haver mais guerra. E aí, claro, a gente pensa, por exemplo, muito no Kant, né? Aqui está uma das primeiras edições do livro dele. Aqui está uma medalha que eu acho muito interessante dele, que é de madeira. Parece que é de metal, né? Mas, na verdade, é super levinha, assim, é de madeira. E a gente sempre pensa assim, ah, o Kant tinha essa ideia, né? De a proposição da paz perpétua. Mas tem um rei da boêmia do século XV, chamado... Essa história eu achei muito interessante. E ele, na verdade, foi o primeiro que realmente resolveu lançar a ideia de paz perpétua, de ter um projeto, inclusive, europeu para a paz perpétua. Isso em 1450 e poucos. Então, está aqui ele no meio. Hoje, claro que a boêmia se transformou em Tcheco-Slováquia, a Tcheco-Slováquia se separou, República Tcheca e a Eslováquia. Mas, enfim, aqui está um livro só sobre isso. Então, que ele propôs uma organização de paz, né? Que houvesse, ou para que houvesse, a paz universal. E aqui, inclusive, tem o... Tem uma amostrinha do documento que ele propôs. Então, vocês vejam que os grupos evolutivos, né? Sim. Como eles andam. Esse aqui já no século XV. E aí que a gente vê que vai caminhando, 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 e outras pessoas vêm propondo, 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 até que ocorre algum evento muito marcante, que é, no caso, a Primeira e a Segunda Guerra, para que realmente as pessoas se unam e façam alguma coisa, né? É, mostra bem essa condição, às vezes, até de revezamento grupal, né? Então, quem será essa pessoa nesses outros contextos? Exatamente. É um indício aí para ser pesquisado, claro, né? E, ao mesmo tempo, também mostra o quanto a gente demora para conseguir implantar um holopensene no planeta, né? Eu acho que mostra claramente também como a gente, muitas vezes, espera chegar até o momento de ter uma crise, no caso, em nível mundial, que é a Primeira e Segunda Guerra, para começar a fazer alguma coisa de fato, né? Porque o próprio Thomas Paine, por exemplo, lá no século XVIII, início de XIX, ele também propôs uma ideia de ter uma organização que fosse, então, né, unir Europa e Estados Unidos. Na época do rei da Boêmia, não existia ainda Estados Unidos, então eles, a proposta dele, claro, era somente com a Europa, mas aí a gente vê andando. E aí tem também várias coisas na coleção, eu peguei apenas algumas. Justamente aqui, essa aqui é uma foto oficial também da inauguração da primeira grande, realmente, instituição em prol da paz, que foi a Liga das Nações, né? Que, infelizmente, ela não foi para frente, porque o Woodrow Wilson, que era presidente dos Estados Unidos, ele era extremamente em favor, ele fez de tudo para que os Estados Unidos entrassem efetivamente na organização, mas não foi ratificado pelo Congresso dos Estados Unidos. E a gente sabe que aí a organização, sem os Estados Unidos, perdeu muito a força, né? E aí, então, a própria Liga das Nações se transformou na ONU, em 1945. E aqui está a pedra, também tem um jornal com a pedra fundamental da Liga das Nações em Genebra. É uma outra peça interessante. Tem aqui também um livro mostrando todos os detalhes da Liga das Nações, quem era quem, quais eram os objetivos. Então, tem muita coisa a respeito. E, lógico, esse grupo, então, foi caminhando para as próprias coisas da ONU, né? E aí a gente vê, por exemplo, que esse grupo também não só está relacionado a isso, mas é a ideia que tem de Estado Mundial, que é um livro bem interessante, que já é uma proposta aqui, ó, de trocar a ONU por um governo mundial democraticamente eleito. Então, já vejo aí que tem gente pensando além da própria ONU, né? Esse aqui também é um livro sobre a ideia de parlamento mundial, que é bem interessante, que é sobre governança e democracia. Mas tem muitas coisas bacanas na própria coleção sobre a ONU, obviamente, né? Uma imagem que a gente podia mostrar logo em seguida, essas aqui, ó, são medalhas de paz da ONU, que foram lançadas desde 1970 até 1987. Eu acho que a gente tem até a imagem, né, Luciana? Temos uma coleção completa, isso, só estou mostrando duas aqui, mas tem uma imagem que eu acho que... Vou mostrar aqui, ó. São 18, não é isso? São 18, desde 1970 até 1987. E foi possível, com muito trabalho, conseguir as 18, porque tem algo engraçado que tem algumas que são fáceis de você conseguir outros anos, assim, que é completamente impossível. Mas eu acho interessante essas pessoas, né, que têm relação com a institucionalização de governos, ou com essa ideia de Estado Mundial, que passa pela institucionalização e passa pelos estados, né, pelos países. Quer dizer que é uma mudança muito mais difícil de ocorrer. E até a própria União Europeia está dentro disso, essa aqui é uma... Dá para ver aqui, é uma medalha. Sim, uma medalha. Em comemoração da União Europeia, que diz aqui embaixo, liberdade, paz e solidariedade. É uma mudança bem bacana, assim. Luciano... E fazendo um contraponto aqui, dentro desse processo, né, o Flávio Douglas traz aqui, como a ideia de paz universal pode ser sabotada e distorcido por paratécnicas de grupos anticosmoéticos, incutindo de forma apressada no paracérebro das consciências uma falsa harmonia, pseudo-paz. Eu acho que ainda nós temos muito instituído na nossa cabeça o que é a paz. A paz é a ausência de conflito. E basta. Então, por exemplo, se o país não está em guerra, ele está em paz. E aí que a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. Aquilo que eu estava falando, né? Mas e as relações sociais, as relações interpessoais, e as desigualdades? Isso tudo conta para você ter paz, né? Para você ter um local pacificado, de fato. E a gente sabe também, por exemplo, que todos os países que estão em conflitos são países onde morrem mais crianças, onde tem menos desenvolvimento em todos os aspectos, onde todas as indústrias param, porque elas acabam se envolvendo com a produção de mais armamentos para a própria guerra. Então, são países que ele tem baixíssimo desenvolvimento em termos de pesquisa, de tecnologia, de tudo mais. Então, a guerra... É um movimento negressista, né? É interessante. A guerra é insidiosa no sentido de que ele faz uma estagnação em todos os sentidos, em todas as áreas. E aí que eu acho que é o pior do conflito. O professor Waldo dizia que a falta de cosmoética é estagnadora, ela traz uma energia densa, pesada e não maleável. E é isso que eu vejo com a falta de paz, e até a pacificação íntima. Ela traz falta de maleabilidade, daquela coisa aerada, leve, né? Sim. Luciano, e nesse sentido, até você está falando, é um museu composto de objetos com esse objetivo de uma paz positiva, né? A Miriam fez uma pergunta bem interessante. Quais são os critérios que definem a escolha dos objetos deste colecionismo? Miriam, obrigado pela pergunta. Então, são muitos, Miriam, na verdade. Eu elegi seis grandes grupos porque eu fui vendo, a partir dos objetos que iam aparecendo, a partir das sincronicidades, que tem uma grande parte do museu, por exemplo, que é ligada à história, né? A história da paz. E aí a gente vê, por exemplo, que tem que ter coisas ligadas a Confúcio. Então, aqui tem um envelope em comemoração do 2.540 anos do nascimento do Confúcio. Então, já é milenar aqui em comemoração, que é um envelope de seda super bonito e tal. Então, tem coisas, obviamente, sobre Confúcio, que mostram sobre a história, né? Aqui tem um livro super interessante sobre as 100 escolas do pensamento chinês, que às vezes a gente pensa, né, que a maioria só tem confucionismo e tudo mais, mas esse aqui, por exemplo, é o Lao Tse, do Tao. E o Tao tem muita relação na Conscienciologia com o fluxo do cosmos. Então, é bem interessante. E aí, Miriam, a gente vai tentando buscar, por exemplo, na história, coisas relativas à paz. Essa aqui, por exemplo, é uma nota da Alemanha em que tem a deusa grega da paz, né, que era chamada Irene. Então, por exemplo, na academia, a ciência da paz, por exemplo, é chamada de irenologia, justamente pela questão de ser a deusa da paz, lá da época da Grécia. Então, aí, por exemplo, quando eu começo a pensar na história da paz, a gente começa a se abrir um mundo, um universo relativo a toda essa história. Inclusive, por exemplo, ligados ainda à Grécia, verbetes da enciclopédia da Conscienciologia, e aqui tem três que eu acho sensacionais. Um deles é o Demonia Cosmoética, que aí, então, é uma ideia da Grécia, né, que é justamente o estado de condição íntima da consciência de pleno bem-estar e contentamento, então, que tem a ver com a paz. Outro também escrito pelo professor Waldo é a Eutimia, né, que é esse estado de sossego, perfeito sossego da consciência, tranquilidade e serenidade íntima, que são todas ideias da Grécia, né, que foram trazidas. E aí a Dulce escreveu a Ataraxia, que é a condição de amestasia caracterizada pela imperturbabilidade da consciência perante todas as circunstâncias. Então, esses três verbetes, eles são verbetes interligados com ideias gregas sobre pacificação íntima, e fazem parte, obviamente, então, dessa coleção. Mas a gente vê que a paz, ela pode estar em tudo. Por exemplo, esses pins aqui, que são bótons, né, que você coloca na roupa, ele é da época, então, da Olimpíadas de Atenas, em 2008, foi? Eu acho que sim. E eles trazem, então, aqui uma coleção de pins baseado na peça de teatro do Aristófanes, que é a paz. Então, conta toda a história da peça aqui, e é sobre alguém, um ateniense que está cansado de guerra e de tudo mais, e ele resolve, então, subir até os céus, né, e falar com os deuses e pedir paz permanente. E aí ele descobre que o deus da guerra, então, ele prendeu a deusa da paz, que é a Irene, e ele consegue soltar a Irene, então. Então, a gente vê aqui essa relação também, né, do belicismo se transformando em esporte, e aí se transformando em uma ideia de Olimpíadas, que é a congregação dos povos, né, para trazer paz. De novo, o processo evolutivo dentro dessa mesma temática, né? E esses selos da ONU também, que é esporte pela paz, são superbonitos e tal. Eu já até passei esse comentário, Luciano, mas eu acho que, assim, vale a pena repassar aqui, né? A Andressa Lima comenta que essa coleção vai ser superinteressante e muito útil para a auto-pesquisa serexológica, né, à medida que as pessoas vão analisando as repercussões em relação a cada item do acervo. Acho que, realmente, vai ser incrível, né? É, isso é da parte... Até tem mais um comentário aqui que eu acho que vale a pena, né? O Cláudio está ali, está na casa da tia Fátima, então, né? Você deve conhecer e quer aí vir conhecer o museu com esses artefatos maravilhosos. Então, assim, o museu já está... Já tem fila de espera, tá? Já tem fila de espera, que bom! E aí a gente vê de novo essa evolução, Luciana, porque aqui, por exemplo, tem moedas romanas, né? Sim. Essa aqui é do século II, do século II, todas elas. Essas aqui, então, são... Tem a deusa Pax no universo da moeda. São as moedas dos cinco bons, considerados bons... bons Césares, no caso, que é o Marco Antônio e tal, e tudo mais. E eles, então, o que eles pegaram? Eles pegaram a deusa Irene, né? Da Grécia e transformaram em deusa Pax. E aí vários, então, desses Césares todos aí, imperadores, eles sempre colocavam a deusa Pax no verso das suas moedas, né? Então essas aqui são moedas originais da época. E aí você pode mostrar a imagem aí, Luciana, que tem... Deixa eu só colocar aqui uma sugestão da Miriam Sanches, ó. A sugestão seria chamar essa coleção de Irenoteca. Lembrando aí, né? Que a Miriam é uma das autoras do livro sobre as tecas. Sobre as tecas. Dicionário de tecas. Então é bem... Tem peso aí o que ela falou. Obrigada pela contribuição. Deixa eu colocar. As moedas são as moedas... Essas, né? Essa daí. Essa é uma das moedas. Então eu tirei uma foto macro, né? É justamente uma foto da moeda do Marco Aurélio. Eu escolhi a do Marco Aurélio porque ele é um imperador muito interessante. ele era... Ele seguia as ideias do estoicismo, né? Que é justamente a busca da racionalidade e de você dominar as emoções através da racionalidade. Ele escreveu um livro que faz parte da coleção que não está aqui, que é Meditações. Então por isso que eu escolhi ele. E aí a gente vê também que a deusa da paz está... Ela se tornou famosa, digamos assim, em Roma, né? Aqui tem um monumento chamado Arapaces que está em Roma quando o Augusto, que é um desses cinco imperadores romanos, na época da Pax Romana, que é uma época em que tinha menos conflito. Não era totalmente sem conflito, mas menos conflito. O Augusto, então, ele trouxe efetivamente o culto a Pax. E aí ela finalmente se tornou a famosa. Então ela está... Acho que temos uma imagem também, né? Temos uma imagem também, né? Isso. Que é do Afresco. Uma parte do Afresco está aí. E ela sempre está envolvida nessa ideia de abundância, né? Então você vê que tem animais, você vê que tem vegetais, flores, arbustos e tudo mais, agricultura, né? O entendimento aí entre várias idades e tudo mais. Então é a ideia da deusa da Pax. Então voltando... Eu tenho aí o Holopensene marcado dela aqui, né? Um lápis que eu ganhei aí direto do museu, não é isso? Da Arapassas, exatamente. Direto do museu. Então, por exemplo, essa, somente eu trouxe alguns pequenos objetos da macro temática que eu chamo que é da história da paz. Essas outras que a gente estava vendo em relação a tratados de paz, até a ideia da ONU, são as políticas da paz, né? Tem uma área, por exemplo, vasta que é dos ativistas da paz. E aí, então, entra todos os tipos de consciências imagináveis. Tem aqui alguns exemplos. Eu gosto desse porque é bem atual. Essa aqui, então, é uma foto com a assinatura dela, assinada por ela, da cofundadora do movimento das vidas negras em Porta, né? Então, o nome dela é Patrice Coulé. E a gente vê, então, mais uma vez a evolução de um grupo. E aí, a gente pode trazer, pela evolução desse grupo, a ideia do abolicionismo, né, Luciana? Tem muita ligação com você e com várias pessoas. Sim. Mas esse movimento das Black Lives Matter, das vidas negras em Porta, ele é apenas mais um capítulo de uma longa história que vem vindo. E aí a gente tem também várias coisas aqui na coleção. Aqui, por exemplo, tem a própria Princesa Isabel, logicamente, do Brasil, que tem a ver com o abolicionismo. esses envelopes aqui especiais também são superbonitos, que é quando terminou finalmente o... Como se diz trade em português? O comércio. O comércio. O comércio negro foi abolido, então, em comemoração. Foi a primeira grande vitória em prol da abolição, Exatamente. Foi o movimento inglês. Que o William Wilberforce, todos os envolvidos na época, então... Thomas Clarkson, fantástico. Nesses envelopes especiais, a Hannah Moore, que era também contra a fome, ela trabalhou bastante. Aqui também a moeda que foi lançada especial, cadê aqui? Da época, aqui nos Estados Unidos, a proclamação da emancipação, na época, o Lincoln. E esse aqui também é bem bacana, que é o principal jornal nos Estados Unidos na época, que era, então, anti-abolicionista. Esse jornal aqui é de 1863. Eu acho que já estava na guerra, não estava? Na guerra de... 1863, sim, já estava na guerra da Secessão. Já estava na guerra da Secessão, exatamente, na guerra civil, que era para terminar com o abolicionismo. Mas esse aqui, então, é uma peça bem bacana. marca aí. E aí a gente vê também a questão ligada a direitos, né? Quando a gente vê esses grupos trabalhando, esse aqui a gente está lidando com a igualdade de raça, na verdade. Sim. Mas grupos que trabalharam em prol de direitos, claro que não puxando a brasa para a minha sardinha, mas essa aqui é um livro importante, que essa aqui é a primeira edição, então, do Thomas Paine, do Dois Delon, que é Direitos do Homem, que foi lançada um pouquinho antes da época da Revolução Francesa, está aqui a data do livro, em maio 1791, ele escreveu na própria França, em Paris, como ele estava em Paris. Então é bacana que tem na coleção a primeira edição. Bem legal. E aí, nessa área de direitos, a gente vê direitos, por exemplo, dos animais, aqui a Miriam vai gostar, que é uma enciclopédia de direitos dos animais e de bem-estar dos animais. Isso aqui é apenas o volume 1. Temos aqui direitos de gênero, então vocês devem lembrar em 2016 que teve a Marcha das Mulheres, foi muito, muito forte, marcante nos Estados Unidos, mas ela está em todo o mundo. E aqui tem um gorrinho da Marcha das Mulheres, eu vou colocar para vocês verem como é que fica, é chamado Pussy Hat, que é imitando um gatinho, Pussy Cat, que é um gatinho. Então aqui você vê a foto que na Marcha das Mulheres, pelo menos nos Estados Unidos, esse chapéu era usado por vários, 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 era uma marca assim da Marcha. Então a coleção ela é bastante variada e ela é viva, na verdade, você vai encontrando todos esses detalhes, você, quando a gente fala em direito também, e aí a gente vai falar, claro, da Magna Carta, né, Luciano, que historicamente é considerado um dos primeiros, então, tivemos, assim, tratados em que o rei finalmente não se considerou um enviado de Deus que tinha todo o poder do mundo, então ele deu certos poderes a barões da época e tudo mais, então é considerado uma Magna Carta, você pode mostrar a foto aí que eu sei que não dá para ver direito. Então essa é uma moeda comemorativa dos 800 anos da Carta Magna, ela é de prata, tem ouro em volta e tudo mais, faz parte da coleção. Bom dia, seja da Martina e não se esqueça da consciência intrafísica, seja uma pessoa cética, otimista e cosmoética. E aí e aí e aí O que é isso?